Agora a gente pode falar, Marcelo. Boa noite, Leandro. Boa noite, meu irmão. Prazer imenso estar aqui. Que honra. A gente se conheceu de uma forma... Você tava me desafiando, né? Eu tava desafiando. Eu coloquei um desafio pro pessoal que toca cavaquinho e outros instrumentos e aí acabou virando um viral, assim, absurdo. Vários músicos importantes da música fizeram e o Marcel fez também, que é um novo. Que é o terceiro, né? No cavaquinho. E aí foi incrível. Todos os músicos fizeram. Aí eu conheci o Marcelo, né? Quem que procurou primeiro? Foi eu ou acho que fui eu? Eu não lembro. Mas foi uma honra pra mim ter recebido aquele desafio e eu imediatamente, que não soubobrei nada, acabei aceitando. Porque eu sou movido a desafios. Claro. E aí... Nós somos, né? Nós somos. Aí surgiu o violão no fundo do quintal. Porque, na verdade, o violão no fundo do quintal já faz três anos de turnê. E aí... Um dos meus heróis, né? O cara que me... Um dos grandes... Uma das grandes referências, acho que, pro mundo do violão brasileiro e internacional. É o nosso mestre grande, o Baden Power, que tá no céu, vendo a gente agora. E aqui eu vou apresentar pelo Marcelo, que conseguiu... Ele tem uma... Ele tem uma dignidade tão incrível que ele... Traz a obra do Baden junto com as coisas que ele mesmo compõe. E ele mescla as duas coisas. E esse encontro tá sendo incrível pra mim. Tá sendo muito incrível pra mim. E isso que você tá falando, Leandro, é muito curioso. Porque assim como meu pai é uma referência pra você e também pra mim... Claro, é a primeira referência. Mas você também é uma referência pra mim. E que tem me ajudado até hoje, já... Enfim, já tem algum tempo que eu ouço sempre muita coisa lá em casa. Pra criar essas coisas que eu venho colocando na obra do meu pai. Que são um pouco do que eu ouço de vocês e de várias outras pessoas que eu curto na música brasileira. E na música do mundo, né? É muito louco. A gente tava fazendo um programa de TV ontem. E aí nós cantamos o Afro Samba, que é a música... O Canto de Ossanha, que é uma das músicas do Afro Samba. Que tem duas, na verdade, duas gravações importantes, né? Sim. A que eu fiquei impactado foi a de 66 ninguém era nascido aqui ainda. É a primeira EP. A Bete Faria fazendo vocal e tudo mais. E aí, de repente, no meio do programa aparece o Baden fazendo o Canto de Ossanha. Aí eu fiquei paralisado. Eu falei, não posso fazer feio agora. Não posso fazer feio. Choro ou não choro. Sinto ou não sinto. Eu fiquei ali olhando aquela força, né? Aquela energia e aquela genialidade dele. Ele nos transformou e nos trouxe aqui, né? Nos inspira. Nos inspira. Até hoje, né? E a gente tá brincando com épocas, né? A gente cantou músicas... O Canto de Ossanha, que é um dos clássicos dos Afro Samba, dele e do Vinícius. Que ele quer falar assim lá. É do meu pai, do Vinícius de Moraes, que é um... Assim... Os Afro Sambas é um conjunto de obras que são 11 temas. Originalmente, no primeiro LP, que é o de 1966, aparece em 8 temas. Ainda não tinha o Birimbau gravado. Talvez já tivesse até feito, mas eu acho que não gravou. Não sei por que não gravou, mas ele não gravou no primeiro, mas no segundo... No segundo registro, que foi na década de 90, que foi lançado na França. Porque até os anos 2000, esse disco da Ossamba não havia sido lançado no Brasil ainda. Só a França tinha lançado com esse segundo registro. E aí, no segundo registro, já aparece Consolação, já aparece Zirimbau. Aparecem outros temas que recompõem a obra toda, que são de 11 temas. O que é incrível é que a gente resolveu brincar com épocas, né? Por exemplo, a gente vai tocar uma música agora, que é do violão no fundo do quintal, do volume 2, que não saiu ainda. E que a gente vai brincar com essa coisa do... Do salvista intuitivo, do humor e da moça nova. Juntar todo mundo, conectar todo mundo. Essa palavra, acho que a gente sabe, né? Conexão. Por isso que a gente tá aqui, a gente se conectou, né? E nós todos aqui estamos conectados agora, graças a Deus. Ó, insensato do destino, pra quê? Salve amigo Neto, gente! Tanta desilusão em meu medo. Quem sabe cantar? Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acabado da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Coração, coração Fui desprezado e magoado Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração destino O que fazes? O que fazes assim? Eu quero apenas sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa dificuldade Por alguém que me amou E de verdade Verdade, ó Por alguém que me amou Mesmo sem querer Viver numa dificuldade Viver numa dificuldade Por alguém que me amou Por alguém que me amou E de verdade Por alguém que me amou E de verdade Marcel, toca com você Vou ficar aqui assistindo Daqui a pouco eu volto Esse negócio de Convidados, entrem, saem, toalhem Toma Marcel, pode Aplausos